Explorando brechas no serviço online. Isso aqui foi bizarro. Vendedor do Mercado Livre é hackeado e golpistas faturam 300 mil em cima dele. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi muito absurdo. Mas vamos lá. Foi erro de vários lados aqui. Então, era um vendedor no Mercado Livre que vendia Playstation. E aí, ele começou a vender Playstation num valor bem baratinho, em nome do vendedor do Mercado Livre. Então ele conseguiu invadir a conta deste vendedor no Mercado Livre. Mas sabe como ele conseguiu isso? De acordo com o relato da vítima no Twitter, o golpe começou com o pedido de transferência do número do chip da Vivo para outro chip. Com isso, os criminosos invadiram os e-mails, porque a vítima deve ter associado o número de telefone para acessar a conta de e-mail, e, a partir da conta de e-mail, invadir a conta no Mercado Livre. A vítima só deu conta do roubo quando percebeu que uma quantia em dinheiro tinha sido sacada da sua própria conta pela plataforma de vendas. Após isso, ela entrou em contato com o Mercado Livre, informando que não havia feito nenhuma daquelas movimentações. Ela dá o relato, diz aqui o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos lá. Para realizar a transferência do e-mail que havia sido hackeado, então eles hackearam o e-mail, e mesmo a vítima indo lá e criando um novo e-mail, eles conseguiram invadir esse novo e-mail. Por quê? Para acessar a conta do Mercado Livre, tem que tirar a foto da identidade, fazer uma selfie, segurando a identidade. Tem todo um protocolo, né? Um protocolo de segurança, seguro, né? Do Mercado Livre, seguro, né? Beleza. Só que, olha só, após a análise, essa análise de segurança, o Mercado Livre enviou a conversa por e-mail para o vendedor, incluindo a sua foto segurando o documento, blá, blá, blá. Porém, uma cópia dessa conversa foi enviada ao e-mail antigo da vítima, o e-mail hackeado. Com isso, os hackers tiveram acesso ao documento do usuário e conseguiram invadir um novo e-mail dele, invadindo, então, a conta do Mercado Livre. É uma sucessão de erros aqui, e eu sei que a primeira coisa é transferir a responsabilidade para as empresas. Ah, a culpa é sua, ouviu. A culpa é sua, Mercado Livre. É, e você vê o clamor deles aqui no Twitter, certamente as pessoas concordando, né? Ah, mas que absurdo, que a Vivo faz, que absurdo, que o Mercado Livre fez. Por que que não melhora essa segurança? Mas veja, o primeiro passo que essa pessoa deveria dar, assim que ela teve o seu número de telefone clonado, é suspender todas as contas. É ir lá, suspender todas as contas associadas, as contas associadas ao número de telefone. Começar a rastrear tudo que ela associou àquele número de telefone. e ir eliminando, excluindo, ou então suspendendo conta a conta associada a esse número de telefone. Ou seja, uma vez que descobre, estanca, não utiliza mais esse e-mail, descarte ele. Se não for possível descartar, entre em contato lá com a empresa, fala, ó, essa conta eu quero cancelar, porque o meu número de telefone que estava associado a ela foi invadido. Ou, no caso aqui, se a conta de e-mail foi invadida, falasse com o Mercado Livre. Mercado Livre, suspenda minha conta. Eu vou criar uma nova conta, por quê? Porque foi invadido, o e-mail associado a essa conta foi invadido. Ou seja, não prossiga com a criação de uma nova conta, ainda com o e-mail lá, nas mãos do criminoso. Com o e-mail antigo lá, ainda de posse do criminoso. Primeira coisa a se fazer, no caso aí do e-mail invadido, é entrar em contato com a Google e falar, olha, esse e-mail aqui foi invadido. Remova, exclua. Ah, é uma burocracia danada, dá um problema danado, demora. Tudo bem, então vá para o Mercado Livre. Próximo passo, Mercado Livre. Mercado Livre. Cancela, suspenda essa conta. Então veja, se o próprio usuário, ele fosse consciente da importância da segurança dele mesmo, ele mesmo teria evitado isso, sem depender aqui de recursos de segurança das empresas. É claro, não estou tirando aqui a responsabilidade das empresas. Não, se a Vivo pedisse lá identidade na hora de trocar o chip, isso não teria acontecido. Se o Mercado Livre não tivesse enviado dados da identidade para o e-mail hackeado, isso não tinha acontecido. Beleza. Mas se o usuário, ele tivesse feito o papel dele, isso também não teria acontecido, ou isso teria sido estancado. E o meu papel aqui é fazer com que você seja responsável pela sua segurança e privacidade. para não deixar nas mãos de terceiros a responsabilidade por sua segurança. Porque fatalmente, você será a próxima vítima. Se você continuar delegando a terceiros a responsabilidade pela sua segurança, você fatalmente será o próximo alvo. Ok? Essa é a reflexão que eu faço para você. Não delegue a sua segurança a empresas, porque como você pode ver, elas não são capazes de garantir a sua segurança. Ok?